Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Pulga trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Uncle Daddy E hoje eu tô trazendo Little Nightmares O jogo tá aqui com continuar porque ontem eu tava gravando e crashou o gravador e eu não consegui Eu perdi a gravação Então, vamos hoje desde o começo aqui, novo jogo E vamos jogar esse jogo que é incrível, é um thrillerzinho de terror Onde é uma menininha que ela tem uns sonhos e ela tem que escapar desses sonhos É mais ou menos isso, né? Então ela tá aqui, ó, começa nesse navio, esse é o Little Nightmares 1 Onde ela tem que escapar do navio Então vamos lá, vamos salvar, sobrescrever o save de ontem E vamos pro jogo Se tu tá curtindo dos vídeos, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e bora pro game Então esse é o comecinho, os comandos são fáceis E-W-A-S-D, Shift pra correr Ctrl pra se abaixar Aí o espaço pula e o F acende a lanterna E tem o clique no botão esquerdo do mouse que é pra agarrar as coisas Bom, começa aqui, ó, aparece essa mulher aí de coque Aqui ela tem uma roupa que parece uma geisha, ó Que eu não sei qual é que é Mas ela na verdade não é uma geisha, ó, a gente vê que ela é só uma senhora E aí a gente acorda, ó, desse sonho dentro de uma mala Então a gente tá nesse mundo onde a gente é pequeno A ideia, a proposta do jogo, pelo que tá na descrição lá no GOG É que é pra gente refletir sobre os medos de quando a gente era criança Olha aqui os conezinhos Esses conezinhos ajudam a gente, eles tão aí pela fase pra guiar a gente Então vamos lá O F acende a... O isqueiro, ó E a gente pode salvar o jogo aqui nesses checkpoints Aí aqui, ó, a gente usa o clique, ó Chega na portinha, ó, clica E puxa Aí a portinha tem uma mola, ó E quando tu tá correndo E aperta o Ctrl pra se abaixar A Six, que é o nome da bonequinha Aqui ela dá um dashzinha Ela dá uma escorregada, uma rasteira E o isqueiro apaga toda vez que ela precisa usar as mãos Então tem que ficar sempre acendendo ele Vamos lá O jogo é bem escurão mesmo, hein Ele não tem muito mistério É bola pra frente Só tem que cuidar pra não cair Todo lugar aqui tu pode cair de verdade, hein Olha o tamanho do lugar onde a gente tá O tamanho das correntes É tudo gigante Olha o tamanho da gente perto da porta A gente pode pular ali, ó Se agarrar, se não me engano Ó, mas não faz nada, ó Não dá pra agarrar ali? Não Aqui tem uma bonequinha, ó E essa bonequinha mais pra frente A gente vai ver algo relacionado a ela Só que eu não sei qual é que é dela Ela tá em cima de um pano aqui, ó A gente pode agarrar ela Mas aí tipo aqui a gente não pode fazer nada, ó Ou pode, pode passar com ela aqui Mas não tem muito o que fazer, ó A gente deixa clicado Olha lá na porta alguém espiando, ó Vocês viram? Passou alguém espiando lá na porta Espiando não, ó Só passou, não sei Ó, aqui já não dá pra fazer nada Que a gente vai ter que largar essa estátua Vamos largar aqui Tentar largar dentro do palde aqui Ó, se tu deixar apertado o espaço, ó Olha Saiu tipo um espírito Isso eu não sabia, hein Ó, a gente pode escalar as paradas aqui, ó Olha ali, tem umas cadeiras Se a gente usar setas direcionais, ó Tu pode olhar ao redor Tem uma cadeira pendurada ali Por que que tem aquela cadeira ali? Uns móveis tortos Um homem enforcado aqui, ó Mas ele é só pra dar o contexto da cadeira, ó A gente tem que segurar a cadeira aqui E puxar ali na porta, ó Pra conseguir alcançar a maçaneta Aí A gente tem que cuidar Que tem uns lugares que são escuros Tem uns lugares que daí tem bicho Por serem escuros E tem uns lugares que Atrás da porta tem objetos Ó, aqui tem uma gosma preta E nessa gosma preta Ela deixa a gente devagar, tá Então vale a pena não tocar nela E onde tem essa gosma preta É muito escuro Normalmente Tem sanguessugas E elas te pegam Ali, ó Ali tem um buraco, ó E aí a gente vai saber Pra que que é esse buraco Já, já, ó Tem os bichinhos aqui Os conezinhos Ó Ó O conezinho seu correndo Ele entra ali naquele buraco, ó E aí tem uma história com eles Eu não sei se não tem o achievement também De salvar todos Ó, mais um save Ó, e o Conezinho começa a se esquentar E tu pode vir aqui, ó Agarrar ele E ela dá um abraço, ó Eu não sei qual é que é Desse abraço, tá Não dá pra fazer mais nada aqui E o conezinho também não segue Ó, a gente se abaixa Ele se abaixa A gente corre Ele dá uma corridinha A gente pula Ele dá um pulinho Mas não faz nada aqui A geladeira Ela abre isso aqui pra gente A gente pode escalar, ó Com um clique E vamos seguindo O jogo é tenso Ó, tu ouviu uns ruídos De fundo sempre Sobe Ó, eu falei, ó Das sanguessugas Caiu uma ali Ó, essas tábuas aqui, ó Pra tu cair é um doce, hein Ó Apareceu mais O sprint é infinito, tá E aqui nas salas Onde tem bicho Onde tem luz Elas não vêm, tá Então aí não se preocupe Eita Bugou o jogo Deu Quase que eu buguei o save Aqui, ó Essas portas Elas tem tempo, tá Se eu não me engano Não, a A sanguessuga veio Ó, caramba Tem mais duas ali em cima Achei que elas não vinham Onde tinha luz Mas ela veio Eita, tá escurão aqui Ó, um conezinho Os conezinhos Eles sempre dão dicas, tá Então vale a pena Eita As sanguessugas, ó E aqui nesse negócio Não adianta correr Ela gruda Ah, me pegou Me pegou Então vamos correr Vamos, 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 vamos Empurrar a porta aqui Vai, vai, vai Aí, sucesso Aí, sucesso Aí, ela vai deixando as pegadinhas, ó Aí, mais um checkpoint pra gente Sucesso E é tudo muito escuro aqui, Tchê Olha aí, mais um conezinho Eles dão uns sustos, né, gente Aí, ela vai com cautela Anotar a água Aí E segue ficando mais escuro Cês viram, né E às vezes dá um zoom aqui Aí, vamos lá Só dei uma pausa e passou um carro de som Acho que foi curtinho Não vou, não sei se vou cortar isso aqui do vídeo Aí, ó Não tem nenhuma lamparina aqui, não Então vamos correr e saltar E aí, quando tu saltar Já salta com o clique apertado, tá Porque daí o clique é pra Ela se segurar Ah, nem precisava saltar Tinha uma tábua ali, ó Fazia a volta Só que aqui vale Porque a gente vai ter que correr Ó, rapão, rapão, rapão Aí Aqui tem outras portinhas A gente pode interagir Mas não consegue abrir, ó Sai só o conezinho Aqui não precisa de iluminação Mas o que que tem ali em cima Parece que tem alguma coisa ali Não tem nada Tinha um aviãozinho de papel Ó, o conezinho veio por aqui Eu disse, eles sempre dão as dicas, ó Tá aqui não precisa Só vamos pegar o isqueiro Quando tiver escuro Ou quando tiver um save Olha aqui Aqui dá pra ter uma noção do local Olha o tamanho do local E olha lá o nosso primeiro inimigo O homem dos brações Esse cara, ele é cego Ele tem umas pernas muito curtinhas Os braços muito compridos E ele tem um olfato e uma audição boa Então tu tem que escapar dele É difícil, é difícil Vocês vão ver Vocês vão ver E vocês viram que a gente chegou No mesmo local onde ele tá, né Então aqui que vai começar a confusão Uma porta Tem esses olhos Nessas portas Eu não sei qual é que é desse olho, tá O rato Olha ali, ó Uma alavanca E qual é que é? É pra abrir a porta Abrir não É que tem uma porta eletrificada Aqui, ó E essa porta eletrificada Vai passar por um quartinho Que eu acho que tem um segredo Aqui pra gente explorar Então vamos tentar explorar Esse segredo E depois vamos passar Ó, vocês ouvem que tem um timer Tipo aqueles timer de cozinha E já já vai acender a luz aqui Ó, é pra subir lá em cima Pra gente voltar Uma caixinha de música Ó A gente pode cair de algumas alturas Não de muitas Ó, vamos tentar pular aqui, ó Pra baixar Depois a gente vai precisar subir Então já deixa na posição Ó, aí tem um bicho estranho aqui Tem um olho, ó Umas mãos Sempre tem esses olhos aí Aqui a gente pode estragar o trem, ó Aí Ó, então aqui Aquele interruptor Ele vale pra essa parte aqui também, tá? Pra essa porta elétrica aqui, ó Então a gente tem que passar os dois Queria ver porque tem uma outra parte Que tem uma bonequinha de uma gueixa Ah, pra lá Ah, tá, pulando na pontinha não Aí Vamos passar de volta aqui Vamos cair lá em cima Onde tava aquele rato Agora a gente já sabe Que tem que passar correndo lá Nem vou acender a luz A gente sabe que não tem perigo nenhum ali, né? É só segurar o shift E correr Já paramos o trenzinho Pra não atrapalhar Eita, tranquei duas vezes Olha ali Foi por um detalhe Eu tranquei no mapa Olha aí Tem um monte de porta No começo eu achei que essas portas Teriam alguma coisa aqui Teriam um jumpscare Mas não tem nada Só esses cubinhos Uma caixa elétrica ali Ah, aqui tem um puzzle Puzzle do olhão, ó Esse olho ele petrifica Então não dá pra Ser pego na luz do olho Pode ficar, sei lá Uns dois, três segundos Na luz desse olho aqui Mas mais que isso Tu petrifica Ó, aqui tem um conezinho Pra gente salvar Então aqui É uma Tipo uma side quest Tem esses mini objetivos Aqui de salvar os conezinhos Essas caixas penduradas Aqui não faz sentido Mas depois mais adiante Vocês vão ver Tem um uso Ó, o conezinho aqui, ó Ele levou a gente aqui, ó Vamos acender ali pra ele, ó Ó, ele parece estar com a mão na cara, ó Chorando pelo quadro ali É como se ele estivesse triste Por aquela imagem ali É como se ele estivesse lembrando da família E aqui o salto é o seguinte Tu aperta o espaço Ele dá um saltinho Tu aperta o espaço Com mais firmeza Ele dá um salto maior, tá É que nem aqueles jogos Jogos mais antigos Arcade Aí, agora a gente sobe Agora vamos que vamos Tem uma porta ali à direita Mas eu quero ver o que tem à esquerda aqui Aí Eu tenho medo de cair Parece que quando eu ponho pro lado Ela dá uma guinadinha Ó A gente pode olhar aqui, ó Olha aí, ó Será que tem alguma coisa embaixo da cama aqui? Tem só aquela meleca que deixa a gente lento Uma marca de olho na parede Ó uma dessas bonecas, ó A gente liberta alguma coisa ali, ó Então valeu a pena aqui Ah, ela acende o isqueiro correndo Então tu não precisa parar o dash pra isso Muito bem E o isqueiro é infinito, tá pessoal? Então Não tenha medo de usar Aqui, ó O tapete tem um objetivo, tá O tapete é pra gente não fazer barulho Pra esse tiozão aí não ver a gente Não ouvir a gente Porque ele não enxerga, né Ó Ele fica olhando, ó Dando atenção pras crianças, ó Aí, deu pra correr Vamos subir Porque não tem outro caminho, ó Tem umas marcas de mão lá na parede Aqui é caminho único Mas a gente já teve o primeiro encontro Com o homem dos bração comprido E é assim tenso Porque a gente tem que ficar fugindo dele Sem fazer barulho Então a gente tem que sempre tentar pisar nos tapetes E tem que cuidar Tem partes que tem tábuas soltas no chão Então a gente não pode Bobear Não tem nada Só porque às vezes tem uns conezinhos escondidos, né Parece até que dá pra entrar lá Não Senão a luzinha apareceria Vamos lá Ó, começou a dar fome nela Ela vai passando fome E quando ela passa fome Ela salta mais baixo Ela corre menos Tudo piora, tá Olha ali Ela tá do lado Tipo um refeitório, ó Ó, começa a bater o coração dela Ela vai ficando fraca Vai ficando lenta Ó, é aquela pessoa que tá comendo ali Ela vê a gente, ó Ai, dá uma comida, por favor Dá uma comida Por favor Ó, ela joga um pãozinho ali pra gente, ó Ó, um pedaço de carne Não sei Vocês notam que pisca todo o cenário, né Isso daí não é à toa, tá A gente vai descobrindo ao longo da série Little Nightmares Que a Six, ela é forte, hein E ela vai se descobrindo também Ah, aqui é a parte do outro puzzle Será que dá pra abrir essa portinha aqui? Não Aquela forca ali, ela tem um objetivo, tá? E aqui é uma parte difícil Será que dá pra pegar e subir ali, ó De repente esse balde aqui? Não, não dá pra puxar Olha ali, ó Tem uma lesma ali em cima Uma sanguessuga pendurada, ó Olha aqui Uma porta eletrificada, ó E aí você sabe qual é que é, né A gente tem que desativar alguma alavanca Pra deseletrificar a porta E a gente poder passar, né E aqui todo cuidado é pouco pra não cair, né Ó, quando tá pendurado aqui, ó Tu pula, ela vai automaticamente pro lado oposto Quando tá pendurado Olha ali, ó Tá bom, tem um Uma lamparina A gente pode salvar Salva, Six E aqui, ó Agora é o momento Como a gente tá num barco Esses negócios ficam balançando, ó E aí nesse balanço aqui a gente vai, ó Ele balança um pouquinho pro lado Um pouquinho pro outro Ela já se posiciona pro salto aqui, ó Aí, sucesso Tá bem fácil o game Porque como eu joguei ontem e perdi A gravação Eu já meio que sei o que tem que fazer Não impede que eu morra Só pra deixar claro Ó, aqui a gente traz Ó, grudou ali E agora Não deu Perdi o timing Perdi o timing Tem que fazer voltar Vocês entenderam, né A gente vira a alavanca E corre E puxar pro outro lado Sobe Sobe, amiguinha Aí Tá difícil Aqui não dá pra subir, não Pra subir tem que ser gradezinha Ali ela até se agarra Mas o negócio é muito alto Ó, aqui tem uma porta Eletrificada Vamos ver qual é que é aqui Tá, essa não vai Essa foi Essa aqui vai até a metade, ó Ela vai mais, tá Mas a gente tem que fazer Ela ir até a metade só Tá, aqui não dá mais pra subir Essa alavanca Se eu não me engano Ela não é temporizada, tá Ela desliga mesmo Ó, tem um outro save E um conezinho ali, ó Ó, a forca E salvamos o cone Vamos soltar daqui pra lá Na forca, né Ó, e a gente vai A portinha ali A portinha ali, ó Presa com uma corda Aí agora Tá tudo escuro Quem que vem? Ó, eu disse Que não impede que eu morra Caramba Onde é que fica O save disso aqui Será que eu vou ter que fazer Toda a corridinha de novo Lá em cima Não, aqui, ó É só a fuga das Das lesmas Sanguessugas Aí, sucesso Agora é só passar lá Naquela porta Que tava eletrificada Não dá pra subir ali Não, é muito alto Tem outro olho, ó Será que tem alguma coisa Aqui pra trás? Não, mas não dá pra passar ali Vamos rapidão Acho que dá Aí Bem certinho Aí agora a gente tem que pegar Esse carrinho aqui, ó Ó, ele vai com o balanço Do barco, ó Ué, o que que houve? Vocês viram? A bonequinha se abaixou Ela meio que Como se tivesse caído Ah, não Não entendi O que que houve? Será que eu tava muito perto E ela se enroscou No negócio? De repente se enroscou Nas rodas do carrinho Como eu tava muito Encostado nele Mas vem não, né? Que sacanagem Então vamos um pouco mais afastado Aí só sucesso agora Aí fomos Aqui tem que correr Aqui é corre Ó, aqui tem que ser ligeiro Olha ali Bang Se a gente fica ali Já viram, né? Eita Uma sala enorme Escura Sem nada Tem dois conezinhos ali Beleza Então tá tudo tranquilo Se tem cone é tranquilo Aqui parece que é o final Da primeira parte Agora vamos pra segunda parte Crega Agora aqui a gente vai fugir do Do cara da mãozona lá Aqui parece a A imagem de capa Ela vai subindo Essa escadinha Só que ela tá subindo Pra esquerda Aí lá em cima Tem uma outra Se não me engano Que é pra esquerda Aqui se eu não me engano A gente entra e sai E acho que tem algum segredo Aqui só algo assim Que eu não saquei Qual é que é, tá? Mas agora a gente vai descobrir Vamos salvar Acho que lá em cima Não tem nada Então desce É só um save ali Ó, tem uma mancha preta Ali no chão Ó O que que é essa mancha preta? Ó Vamos pegar aqui Ó Ali é uma alavanca Um botão Quer dizer Ó Por isso eu não gosto De gravar De dia Fica essas barulheiras Aí desses veículos Na rua Deve ter pego Bem baixinho Mas pegou Ó E abre um negócio Aqui ó E aqui Sinceramente Eu não entendi Tá Ó Tem uma porta Que ela não abre Não importa o que aconteça Tá Olha ali Tem um cone Saiu correndo Ele parecia Que tivesse vindo pra cá Ó E aqui ó Ó Lá onde a gente passou Ó Naquela parte Onde tinha as camas Onde tava o cara Dos brações Cuidando Ó Ó Os conezinhos Num alça pãozinho Ali ó Tem três conezinhos Ó Numa vela Que tá dentro Uma bota Aqui uma dispensa Onde tem o cozinheiro Que é a parte Depois aqui Do Do cara das mãozonas Essa parte Eu não conheço Ó Parece um Uma casa Ó Que tem aquelas bonequinhas Ó E tem essa mulher Ó Então as bonequinhas Tem relação com a mulher De repente faz sentido A gente Ir quebrando Ó E aí a partir daí Fica mostrando Só esse espelho E aqui não tem nada Secreto no chão Nenhum botão Nada pra arrastar Essa cadeira É simplesmente isso Deve ser pra dar Algum contexto Da história Só Talvez aquelas bonequinhas Se eu não me engano Eu não lembro do gameplay Mas o Little Nightmares 1 A gente enfrenta Aquela mulher No final Então de repente Quebrar essas bonequinhas Olha ali ó Quebrar essas bonequinhas Acaba enfraquecendo ela É o que eu acho Fala Conezinho Vou te dar um abraço Aí Dei o abraço No conezinho Ele ficou de boa Eles parecem que estão Meio triste né E quando tu dá o abraço Eles Ficam de boa Ó Dei uma trancadinha De novo A Six As vezes dá uma trancada No cenário Se tu não faz Bem certinho Olha ali Os conezinhos Estavam puxando a mala Ó Aqui tem um armário Que dá pra subir Ó O que que tem aqui Tem uns sapatos Ali Tem outra pessoa Pendurada aqui Não É só uma roupa Será que dá pra pular Em cima daquele Daquela caixa De descarga Lá Eu tenho Um joguinho Chamado Very Little Nightmares Que é pra celular Não sei se vocês já jogaram Mas ele tem Uma parte do banheiro Que tu tira um conezinho De dentro do vaso De dentro da pia E tu tem que encher de água Achei que tu desse Ter a mesma coisa aqui Pra quem ainda não jogou Vale muito a pena Jogar essa versão Do Little Nightmares Que é o Little Nightmares Very Little Nightmares No Android Muito bom o joguinho Ele é bem simples É só um clique E tu já consegue Jogar Não precisa ter muitos comandos Não tem direcional Aqui a cama Que vai nos dar acesso Aquele móvel ali Tem barulhos E olha a foto Que entra ali A direita Ali tem as fotos Do conezinho Tem uma foto De um tubo Com um olho E aqui A esquerda Foto de quem Olha ali Tem uma boneca ali É aquele segredo Ali que eu queria Vamos quebrar Essa boneca Também Aí Libertamos Mais um pouco De coisa Tenho quase certeza Que isso daí Vai influenciar Depois No último chefe Tá Vamos lá Vamos levar A chave Aí empurramos A porta Tem que jogar Ali pra cima Vamos ver Vamos ver se tem Alguma coisa aqui Não Não dá pra subir ali Aí ó O cadeado É só chegar perto Ela faz o resto Não precisa clicar Fazer nada Não dá pra interagir Tá Bem simples Tá Aqui a porta Fechou sozinha Não tem nada Tem esse macaquinho Que a gente vai usar Pra chamar o elevador Aqui Ó E aqui Ela faz uma jogada Diferente Quando ela olha Quando ela olha pra luz Ela vai olhar pro botão Quando ela olha pro botão Já pode deixar o espaço Ela joga lá Só que esse macaquinho Ele fica fazendo barulho Quando joga ele E isso perto Daquele homem dos braços Não deve fazer Tá A gente tem que pegar O macaquinho Pra ativar o botão Aqui dentro Tem um monte de sapato Nas caixas Mas a gente tem que fazer isso E aqui ó Reparem essa caixa Aqui ó Ela vai ser importante Tá Logo mais A gente vai ter que fugir Do homem grandão Aqui Dos braços compridos Aqui por esse elevador E o único jeito De fugir dele Vai ser se escondendo Aqui nessa caixa Ele vai ficar procurando Mas é só se esconder Na caixa Vamos lá Agora a gente vai ter Um bom encontro Aí com ele Ah De novo Começou a passar fome Ah e o jogo Não é só um side scroller Da esquerda pra direita Direita pra esquerda Ele tem pro fundo E pra frente Também tá Mas adiante Vocês vão ver Ele tem uma perseguição Que tu tem que correr Pro fundo da tela E pra frente Olha ali um save Ó Nunca perca um save Ó Ela já não corre Tá morrendo de fome E aqui E aqui já começa Uma coisa tensa O que que a gente faz Quando tá com fome Qualquer coisa Pra sobreviver Né Vamos Se tá perto Tem um rato Pendurado ali Ó Olha ali ó Tem uma comida Ali ó E esse é o nosso erro Ó Se liga na cutscene O homem da mão grande Pegou a gente Ó Ele pega crianças Ó Eu não sei exatamente O que ele faz Tá Mas ele pega Essa aí vai fechar a porta Ó E tem várias crianças Só que as outras crianças Parecem ser um tamanho Mais normal que a gente Né A gente que é menorzinho Aí Vamos ver o que tem pra cá Eu não vi o que tem pra cá Eu fugi por aquela fresta Ali Eu simplesmente vi aquela fresta E fugi Não quis nem saber Pô tem que vir pra cá Não lembro agora Vamos ver O que que acontece Se eu subir na grade Dá pra subir Tem nada Tem nada Eu acho que tem que arrastar Ó Tem uma marca no chão Como se tivesse que arrastar Aquela paradinha ali Olha Uma trancada ali atrás Dá pra passar aqui Opa Caiu de novo Ó Junta aí Tá aqui Ah Tem mais uma escada Lá Ó Ela não tem como chegar Do outro lado Né A menos que eu voe E pelo visto A Six Não voa Né Ela não parece Terasa Ou superpoderes Do tipo Então vamos tentar Arrastar essa gaiola Com essa criança aqui No Little Nightmares 2 A gente tem a ajuda Do Mono Que é o sub-herói É o segundo protagonista Né Ó Aqui tem uma sacada Que é a seguinte A gente se agarra Essa porta tem tempo Tá Então tu pode se balançar Ó E aí tu se balançando Já vai com o Shift Que tu ganha um bom espaço Aí ó E aqui O que que a gente faz A portona Tá fechada E Esse olho Nessas portas Aí Ela olhou pra cima Ó Ela sempre dá uma dica É só prestar atenção Ela dá as dicas Do que tem que fazer Ó Tem um save ali Uma guilhotina Uma pá Uma banheira É muito bizarro Esse navio Navio não Essa embarcação Né A gente andar assim Ó Cocadinho também Faz menos barulho Tá Ó Ele pegou a criança E começou a enrolar Ela ali ó Tá E aí Será que ele vem pra cá? Não Vou colocar a alavanca Mas ainda não vou girar Tem um lugar ali ó Que dá pra subir E eu quero achar Todas as bonequinhas possíveis Ah Agora é onde a gente vai cair Lá nos sapatos Chulezentos Eita Essa parte é Charopona Não dá pra subir Essa parte dos sapatos Chulezentos É a Charop Ó Aqui a gente tem que fazer O movimento usando Todas as setas Quando é Pra encurrar pra cima Tá perto pra cima Quando é pra baixo Tá perto pra baixo Isso é pra diante Quase Olha aí A gente cai numa pilha De sapato Ó Mas o tiozão Ali dos braços compridos Já tá sabendo Da gente A gente já incomodou Ele duas vezes Ó Eu não sei Por que Que tem esse Negócio Que cai sapatos Tá Mas enfim Tem Um outro save Não mais sapato Só que uns tubos laterais De cima pra baixo Até tudo bem Os sapatos caem Mas o tubo lateral O sapato não anda Ó Aqui tem um monstro Tá Que monstro Não faço ideia Mas tem E aí aqui Quando tu puder Tu salta mais longe Que puder Dessas Dessas calçados Aqui Aí Ó Agora tem que ir pra aquela mala Lá em cima Lá E eu já não saltei Vocês viram né Aí o que acontece Ele me pega Errei o salto Boca aberta Mas o jogo salva aqui mesmo E lanterna E isqueira Aqui ó Não faz diferença nenhuma Tá Aí a gente já ganha Um bom espaço Quando dá o salto Ó E aqui já chega Com o clique Ó Aí Aqui tem uma caixinha Pequena pra cá Aqui ó Aqui ó Ó Só pra vocês Se orientarem Não vai dar tempo Me deu Opa Opa Ela quase cai E que bicho é E que bicho é esse É o que me intriga Que bicho Ficaria andando Aqui no meio Do monte de sapato Véio Vai Vai Que é o que me deu Aqui no meio Que não dá E eu querendo correr Fazendo mais difícil A lanterna O isqueiro aqui ó Não tem problema Com aquele homizão Porque ele não enxerga Porque ele não enxerga mesmo Então Tem um pedaço de carne ali Porque ele não enxerga Ó Tem outro rato aqui Aqui não foi onde a gente foi capturado Ó Tem o rato ali ó Tinha um pedaço de carne lá Ó Tem uma ratoeira aqui ó Eu acho que é A gente veio daqui ó E foi capturado Ai o homem grandão É onde a gente fez o save ó Vamos Corre menina Ai eu fico apertando Esse botão errado ó Ó E eu disse ó A gente se esconde aqui ó E ele vem no elevador com a gente Tipo totalmente sem foco né Ele tá correndo atrás da gente Para pra subir o elevador Por que? E ó as perninhas Bem curtinhas Ó Quando ele estiver quase pegando a gente Olha o que vai acontecer E ele fica mascando ali ó Aquela Aquela bandagem da cara dele ó Ó Ó os conezinhos Como ele não enxerga Ele não sabe né Foram os conezinhos Que salvaram a gente Deixa eu dar um pause aqui Só pra ver se o Se o jogo tá gravando Tá gravando Show Então vamos continuar Então vamos continuar É o homem veio pra cá Sai cursor Agora ficou aparecendo o cursor Ó o macaquinho aqui Aqui ó Aqui a gente pega por baixo ó Ó o cursor do mouse tá aparecendo Já desapareceu Quando eu cliquei Apareceu um conezinho ali Ó tem um buraco ali ó Aqui a gente pode vir pra ficar olhando Ó qual é que é ó Ele vem aqui brincar com umas bonecas Ó E é isso que Ah lá tem uma boneca ó Uma gueixa Vamos trazer ela pra cá Pra quebrar Tinha que ter um objetivo Aquilo lá né Ó Liberta mais alguma coisa Deu um save Quando a gente fez isso Só que aqui ó A gente vai voltar pra cá O homem vem pra cá Ó Ele vem e vai Ele vem e vai Então ele faz uma rotina Ele vai vir aqui Vai pegar alguma coisa Aqui pra cima ó Vai ficar quietinho Porque ele sente cheiro também tá Cheiro e som Se ele te ouvir Ele vai começar a cheirar Ó Ele tá revirando as coisas lá Tem várias bonecas e bonecos ó É como se ele pegasse partes do um Parte do outro ó Ele tá teia pra saber o que ele tá pegando E ele vai lá montar Sai daqui homem Olha ali tem alguma coisa se mexendo Naquele saco Deve ser uma daquelas crianças Ó Tem um macaco ali ó A gente tem que cuidar Pra não chamar a atenção dele Com esse macaco Ou a gente chama a atenção dele Com aquele macaco Acho que é justo isso Que a gente faz Ó A gente vai subir lá Naquela prateleira lá Sobe Caiu uma lata Ele não se percebeu Não Não deu tempo Eu errei o salto ali no começo E eu tenho que jogar macaco lá do outro lado Jogar bem longe Pra afastar bem ele Deixa eu só ver uma coisa aqui Será que eu ainda tenho que pegar aquela gueixa Ou já considera que ela tá Quebrada Tá quebrada já Não aparece lá ó Ou aparece Parecia que eu vi um vulto Não Não tá só os cacos dela lá Ô caramba Ai o clique Eu tava dando control Aí ó Aí sobe Ó E cai essa lata O problema é que cai essa lata Porra Aí Sucesso Sucesso dessa vez E por que Que tem escada Dentro desses dutos Minúsculos Me explica Não faz o menor sentido Nos dutos Tu só precisa Apertar o control Pra Olha ali Quem tá ali Mano A gente caiu em cima do tapete Ainda bem Devagarinho É Mas não vai adiantar muito Porque olha aqui O que a gente tem que fazer agora Ele ouve essa barulheira toda E vem ó Eu não lembro aqui a sequência Tá Não lembro a rotina dele Ah Lembrei Quando toca A gente tem que passar Por ele Vou adiantar o caminho Que dá aqui Agora tem uma perseguição Inevitável Tá Vai 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 Um conezinho Aqui não tem muito caminho Tá É só um caminho mesmo Que é aqui ó Nos livros E aqui também A gente vai fazer uns barulhos Que o bicho vai vir E não tem como evitar O que é que ali em cima É um duto Parece um duto Ali em cima É uma abertura Será que dá pra entrar ali Não Não acho que não Tá Aqui a gente tem que Ir no embalo Do navio Quando o navio Embalar pra cá A gente corre no piano Aí Consegui sem fazer barulho Dependendo de como tu pega Ele bate Ela bate ali nas teclas E faz barulho Apesar que os livros Aqui caem Olha quem tá ali Ele anda tipo Um macaquinho Como é que é um chimpanzé Usando os braços Ó A gente vai ter que vir pra cá Com a alavanca E eu vou considerar Que ele não enxerga a gente Sobe Tinha um save ali atrás Eu perdi Aqui ó Aqui o objetivo É a gente fazer o seguinte Ó Aí liga a TV O bichão vai vir aqui Ó Como ele não vê a gente Ele só ouve Ele sentiu a gente Será que dá tempo? Até deu tempo? Até deu tempo Passou a música de tensão Então quer dizer que foi Só que eu acho impossível Ele não ouvir essa barulheira toda Aqui né Eu hatei que lá na sala de Da TV Eu deveria ter olhado Se não tem uma gueixa Lá Ah Realmente ele ouve o piano Bom de qualquer forma Acho que eu vou ter que ir na sala da gueixa De novo ó Da gueixa não Sala da TV Eu quero ver se tem uma gueixa aqui Aquela bonequinha Vocês lembram que eu estou procurando Por aquelas bonequinhas? Ó Dá pra subir aqui O que tem aqui em cima Tá Tem uma caixa ali Aí né Não tem muito o que fazer É isso aí mesmo Então vamos apertar aqui E dessa vez Vamos sair de sininho né Vamos esperar do lado da porta aqui Vamos sair de mansinho Eu vou correr de novo Só que agora sem ele perseguir a gente Ele tá ouvindo o brilho da TV lá Vamos usar save aqui Já que a gente tem tempo né Não vamos desperdiçar a oportunidade A TV ainda tá ligada ó Será que isso nos deu tempo? Porque aqui A gente vai fazer isso aqui E o bichão não consegue vir né Então save aqui ó Tem nada lá em cima Não Então vamos aqui Ah aqui a parte do carrinho Deixa eu só dar uma explorada Ver se não tem nada útil aqui pra gente Não Não tem nada daquela bonequinha da geisha Então aqui a gente tem que puxar o carrinho E ele vai tampar aquele vapor ali Porque né Aquele vapor vai queimar a gente Aqui tem que se ligar Que o balanço do navio Ele puxa o carrinho pra frente e pra trás Às vezes tá Então tem que colocar meio certinho ali Pra não correr o risco do carrinho andar um pouco E perder o ritmo dele E cair em cima do vapor Aqui tem que ficar agarrado na porta Se tu se soltar logo que ela abre Dançou tá Porque daí tu cai nesse buraco Ela fica dando umas olhadinhas pra trás Como se viesse alguém Ah aqui que aparece as mãozinhas dele Tem uns buracos na parede aqui ó Ó um save Pô caramba Aí Aqui ó Aqui ó Aí Aqui é percepção tá Vai pelo trilho Desvia daquela paradinha ali Passa por baixo É aqui que termina ele É a última parte Aqui que a gente enfrenta ele De vez Ó Ó Aqui a gente fica aqui ó Nesse cantinho aqui ó Quando ele liberar a mão de cima ó Tirar a mão daquela gaiolinha ali Aí o momento que a gente vem aqui ó A gente não pode encostar nas mãos dele Tá E aqui tem que ser rápido Se demorar muito ele pega A gente pega igual Ó Então já deixa o shift apertado ó Quando a mãozinha liberar ali ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó A mãozinha dele Ó os gritos do bicho Só que tu vê que o bicho é bizarro Não soltou sangue Simplesmente cortou Parece rápido de lagartixa Não tem sangue Aí aqui é o fim dessa parte Agora a gente vai à parte do cozinheiro É muito bizarro esse cozinheiro Sobe mais uma escada que tem dentro dos dutos Porque a gente vê que todo mundo é grande aqui nessa embarcação Mas tem escada dentro dos dutos né Faz muito sentido Faz muito com certeza Então aqui ó Tem só essa parte ó Tem um As coisas sendo carregadas nesses ganchos E a gente vai ter que embarcar num desses ganchos tá Só a gente não pode ser pego aqui por esse aqui ó Que passa aqui Aí ó Aí a gente vai pra outra parte do navio Que é a cozinha E olha lá em cima O cozinheiro tirando uma folguinha lá Um descanso ó Ele entrou Aí Olha quanto Embrulho que tem aqui E ela tá com fome De novo E eu não sei se esses embrulhos são Comida de um animal irracional Ou são de criancinhas né Porque A gente sabe que eles tem várias crianças aprisionadas O homem da mão grande enrolava as crianças né Ó o rato Baita rato Ah Baita porque a gente é pequeno né Ó o rato se foi É ali ó Tem umas ratoeiras A gente tem que cuidar pra não cair nessas ratoeiras Elas pegam a gente hein Porque a gente é pequeno E ali tem um ratinho Na ratoeira E a Six tá com fome Já entenderam né Rato preso Comida fácil Six com fome O que não se faz pra sobreviver né Deu agora ela tá Forte de novo Daquela explorada básica Nada pra cá Mais nada pra lá Chegamos nesta porta Aqui a gente tem que derrubar essa chapa aqui Essa tampa Tem coisas que a Six é tão forte Ó E aí as vezes tem umas coisas tão simples Que ela não tem força Tem uma rampinha pra descer aqui Tá Ó um com isqueiro A grade Coisa pendurada ali Ah é um tubo Não é nada pendurado É um tubo Eu gosto de ir nessas beiradinhas aqui Que as vezes tem uns conezinhos escondidos Tipo lá atrás Eu fui Mas não fui bem As vezes eles saem dos cantinhos Assim Enquanto chega Assim ó Pá Assim Aí Aí a Six é valente Ela vai entrar Onde ela vê um monte de sangue Um carrinho Tá Ali ó Já vi ó Pra subir ali na janelinha Tem que pegar o carrinho Ó Vamos lá então Pelo menos o carrinho Anda sempre reto Né Se eu não virar ele Né Vem boca aberta Eita Viu aí o balanço do navio Vamos lá Ó a dispensa que a gente viu na câmera Cês lembram que a gente viu na câmera uma dispensa? Dá pra subir aqui hein? Não O que que tem lá pra cima? Só comida Não vi nenhum save aqui até agora né? E olha onde a gente chegou Na cozinha do cozinheiro Olha a cara desse bicho Que não é a cara real Se vocês notarem É uma máscara que ele usa Ele vai pegar uma salsicha E colocar lá na panela Ele não pode te ver E te ouvir aqui tá? Vamos ver o que que tem pra direita aqui Tem um duto ali ó Os conezinhos Vão se esconder aqui Que é sempre assim Quando a gente muda de sala O cozinheiro muda também tá? Ó ele vai vir aqui Vai mexer E daí ele vai dar a volta por baixo E vai pro outro lado E aí aqui nessa volta que ele dá Ele vai lá pro fundo ó E se ele te pegar meu amigo Tu vira comida Inevitavelmente tu vira comida Ó e o conezinho vai dando as dicas ali ó Tu não pode ficar muito à vista tá? Se ele te alcançar Tipo se tu tiver meio Se ele tiver longe da mesa Ele consegue ver Por baixo da mesa Tipo ali onde ele tá Ele não enxerga embaixo do móvel Mas de longe ele enxerga embaixo do móvel Ó vai temperar o peixe E aí passando tempero E agora pra onde é que ele vai? Qual é a rotina dele aqui nessa parte? Vai de novo pegar um tempero? Olha ele mexendo na Na máscara dele ó Ah já vi A gente tem que subir lá ó Naquele armário ó Aqui me parece que a gente já tá fora do alcance dele Porque a visão já mudou Isso vai com cuidado Six Não vamos cair aqui agora Vamos ver Isso aqui é um labirinto ó Ali tem um poste E aqui ó Vocês notam que tem um potinho ali Bem no caminho O que que acontece Se tu passar e derrubar? Ele te saca? Não é isso que a gente quer né? Ele ouviu igual ó O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? Eu achei que tinha como evitar ele Mas pelo visto não tem Banheiro Tem um truque aqui tá Nesse jogo que é o seguinte Se tu tá numa perseguição Depois da perseguição Se tu morrer O jogo fica salvo tá E aí o bicho Olha aqui que foi Little Nightmare Conquista obtida Nem todas as luzes são confiáveis Será que por eu acender um monte Desse negocinho? Olha ali tem tipo um elevador ó Tem aquela alavanquinha Que chama elevador Tapete Tá Mas o homem do olhão não 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 abre ali O homem do olhão já foi né Então acho que ele não tem mais perigo Tô um gordão dormindo aqui ó Não vou acender a luz né Ele acordou Vocês viram onde tá a chave? Tá aqui embaixo ó Aconteceu nada Ótimo Bem silenciosa a Six Não dá pra subir ali Aí ó Vamos balançando E pra onde que é essa chave? Que eu não vi lugar nenhum né O uso por enquanto Tá em cima daquele móvel ali Não tem nada E foi de onde a gente veio Será que a gente vai levar essa chave lá no elevador? Vai ser útil aqui? Será? Tem um monte de moldura de quadro ali ó As criaturas de máscara Olha os gordão É o elevador mesmo Um conezinho ali ó Aí abracei Eu só rateei e joguei ele ali Que eu queria jogar longe O conezinho me deu a dica Eita Quebrar um negócio pro conezinho ali Tu viu o que aconteceu? Ah Será que eu vou ter que subir tudo pra pegar a chave? Ah Ah não A chave tá aqui Bom Salvei o conezinho E o cozinheiro tá aqui? Agora isso me dá medo De qualquer forma Eu vou Todo esquivo aqui ó Ah Rateei de novo Olha ali ó Little assado Será que a gente tem que aproveitar Aquela correria dos Dos bichinhos Lá ó Ah Eu não Não cuidei também né Deixou o bichão Ficar de costas Aí Será que ele saca Que a gente tá aqui Pelo visto Sem querer Deu bom hein Solta o cadeado Não quero Por que que tem que deixar a porta Toda escancarada Não dá pra agarrar essa caixa Pra abrir aquela maçaneta ali Não 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 Eu podia pegar essa cutela aí Mas também é meio grande pra ela né Oh Não sei se eu fiz certo Só queria ver se era um lugar Que dava pra se esconder Tá Parece uma câmera fria isso aqui Que eu acho que é né Oh Boca aberta Tá A carne caiu Não sei como Se balançar O último tem rodinha Ah Dá pra balançar Pra frente e pra trás Tá bem O que que eu quero aqui Será que dá pra encher De carne ali Tem outro pedaço Ali em cima Acho que é isso hein Qual o objetivo Não sei Que agora eu tô Meio que preso aqui É preso Eu posso sair né Não Ela não se agarra ali De jeito nenhum Será que eu tenho que pular Pra esse aqui E me balançar pra lá E pra cá E me agarrar lá no outro Não Ou naquele pedaço de carne Mais crua lá Pra tentar derrubar ele também Vamos lá Vamos lá Lança Mas não cai Não Então vamos tentar descer no elevador E seguir lá pro baixo E seguir lá pro baixo De repente ainda não liberamos Olha ali ó Dá pra Eu coloquei carne lá em cima E tem esse negócio Aqui ó Ali ó Ali tem uma passagem Acho que já saquei ó Olha aí ó Vamos fazer linguiça E a linguiça é o que a gente vai usar pra se pendurar pro outro lado Já não sai mais ó Ah eu esqueci de apertar o clique também né O boca aberta Eu tô com as pernas todas pretas de sujeira ó Aí é um duto aqui ó Aí sucesso Lá em cima era só pra gente jogar carne naquele alçapão mesmo Pra gente fazer essas linguiças Ah Tamo fugindo bem do cozinheiro Eu não sei como é que termina eles tá Essa parte deles aqui Como é que a gente acaba com eles Não faço ideia Não tem nenhum save aqui não Não né Não sei se vocês notaram Mas diminuiu os saves Aquelas lamparina, vela, coisa assim Ó Tem uma caixa aqui ó Se tem esses lugares É que vai É uma oportunidade pra tu se esconder né Tem uma chave aqui E uma alavanca ali A alavanca vai puxar Chamar o elevador Eita Tem que chamar o elevador Correr se esconder na caixa Então Pra isso que tem aquela caixa lá Vamos lá Vamos lá Agora a gente já sabe Aí vamos ver o que o cozinheiro vai fazer Sai cozinheiro Pegou um queijo podre ali Guardou no bolso ainda Ha ha Ficou pra trás a cozinha Ele chamou o elevador Aqui a gente só se esconde Cadê? Olha ele procurando Com sua máscara Horrendo Ele tá doente Vocês veem que ele volta E meia da mastocida Aí ele abriu a porta pra gente Já vi que tem uma mesinha ali perto E no andar de baixo Tem uma chave né Olha ele Ele tá trossando Bish Vai mano Sai pra lá Se vira Coçando embaixo da máscara Com as mãos todas sujas Vai ser uma comida muito deliciosa Acho que na real Tem que sair por aqui Olha aí Que medo Que medo mano Ah e a chave Tem um outro duto aqui A chave tá em cima da mesa Tá Aí sucesso Mas ele ouviu a gente Ele vai chamar o elevador Aí fica escondidinha Provável que ele vai passar aqui E abrir aquela porta direita Ali ó E aí é mais uma sala Que a gente vai ter Não Ele fechou Vamos fechar essa porta aqui Pra ver se ela dá Se dá mais visão Pra gente Não dá Não Não Então a gente entra aqui nesse negócio Aham Aí caímos no lixo Que nojo Quebrou Quebrou na mão agora Na raiva Na força do ódio Dá pra pegar esse desentupidor Não Tá E aqui o que que eu faço Não tem muito o que fazer aqui né Dá pra escalar essas paredes aqui Dá Mas aqui não E aqui Não também Aqui ó Tá Achamos uma geisha Pelo menos Ah E passamos pro outro lado Uma gradezinha Aqui ó Será que dá pra sair nessa grade aqui Não É só um ralo E não vamos sair ainda Vamos espiar Ah Aqui é a cozinha ó Tem uma pia ali ó Ó Os dois ali ó Uma outra saída aqui Tá Tem uma pia aqui também Pra gente se esconder E finalizou Eu acho que aqui o negócio É só a gente sair Não acredito que a gente possa sair por aqui Porque eles estão de frente ó Estão de frente Eles vão acabar vendo a gente Eles ficam se debruçando sobre a pia ó Então acho que a gente sai por aqui ó Aí aqui é aquela história A gente acompanha a rotina né Ó Vamos ver o que que ele vai fazer aqui Pegou o prato de lá Botou aqui A gente vai passar pela espuma ali ó E entrar embaixo da mesinha ali ó Daquela pia onde ele tá ó Tem umas bolhas voando aí Tá desentupindo a pia tá Fica bastante tempo aqui Ele vai voltar lá pra pia central Ó O outro voltou Então ele deve voltar também Ó De novo tá passando mal E aqui onde é que eles estão Agora tem o outro Que tá desse lado aqui ó Aí até não foi tão difícil essa parte Só que aqui eu já vou me esconder Porque é provável que eles venham pra cá Ó Aqui tem a porta Tá Tá eles estão lavando a louça É aqui onde eu vou ter que subir E como que eu subo Porque aqui em cima ó Eu vou puxar a alavanca E vai reverter o movimento daquele negócio ali Ó Provável que eu vou ter que subir por lá ó E vai reverter o movimento daquele negócio ali 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 Será que ele já desistiu? Já, já desistiu Só que a alavanca seguiu pro lado Seguiu Então agora a gente tem que voltar aqui Pra descobrir onde é que a gente vai fazer Essa parada Tem uma pia ali Como que a gente vai Subir Será que é nessa pilha de prato ali? Não pode ser Pior que eu acho que é, hein Naquela pilha de prato ali no meio O outro ali me viu Acho que é naquela pilha de prato do meio ali Que eu tenho que ir Tem que subir na pia Subir na pilha de prato E pegar o gancho lá em cima Os cozinheiros estão perdidos Fugaram, ó Estão os dois tentando lavar na mesma pia Sai aí, mano Sai aí, mano Vem, vem, engancha Vem, engancha Ó, ele falou Tá falando pro outro lá Ó, será que eles vão tentar correr Desativar lá? Ele dá uns gritos estranhos Ai, desce Ah, eu tenho que me atirar mais Me largar mais lá na frente, eu acho Porque o outro tá num lugar mais alto Não, é aqui mesmo Tá, e aí? Eu acho que embaixo daquela caixa ali Dá pra correr Eita, apertei pra cima Em vez de apertar o control Aí não, né? Eu digo que esses botões me atrapalham É tudo no mesmo lado Na mesma mão Não, não tem buraco ali Por isso não é eu que errei É só run mesmo Aí, sucesso Não conseguiu Estão tentando jogar garrafa em mim Bom, agora eu acho que eu me livrei Dos cozinheiros Porque pra cá eles não conseguem passar Aí, ó Me livrei deles, ó Conquista obtida Os cozinheiros vão sentir sua falta Chegamos na metade do jogo Então, pessoal Nesse momento Olha ali, tem uma luz brilhante Ele deu só um reflexo Nesse momento, então Eu vou encerrar o gameplay Por aqui Pra gente poder Salvar o jogo E não estender muito, tá? Vamos só ver o que tem aqui Ó, tem um save aqui Vamos salvar aqui Vamos dar um abraço Nesse pequenininho aqui Que tá triste Aí Deu Então, vamos salvar o game Por aqui Aí amanhã A gente continua mais Mas amanhã vai ter um vídeo extra Vai ter gato Tempo bombando dois Eu acho Então, fiquem ligados Então, Little Nightmare Por hoje É isso Chegamos até a metade do jogo Amanhã a gente faz a outra metade Valeu pela companhia Se vocês tiverem alguma dica Alguma coisa pra falar Posta nos comentários Se tá gostando Clica no like Se inscreve no canal Toca o sininho E até a próxima Valeu galera Fui